Olá, eu sou Cláudia Esteves e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o curso Terapia para Crianças Autistas, Diferentes Metodologias Terapêuticas. Vamos dar uma olhada? Quem trabalha ou já trabalhou com crianças autistas sabe, adentrar o universo tão particular dessas crianças pode ser bastante desafiador. Muitas vezes é incessante a nossa busca por uma teoria que nos explique o que acontece com essas crianças ou por um método que nos capacite a interagir com elas, porque é muito difícil. No entanto, quando a gente vai tentar se capacitar, a gente se depara com uma diversidade enorme de várias metodologias de intervenção diferentes. É o Sunrise, é o D-Flor, modelo Denver, ABA, TIT, psicanálise, musicoterapia, arteterapia, ecoterapia. Ai meu Deus, diante disso tudo, o que eu faço? Qual a metodologia escolher para envasar a minha prática clínica? Eu devo escolher um método só para seguir? Ou dependendo da criança eu uso um, dependendo da criança eu uso outro? Então, diante dessas e muitas outras perguntas que eu ouço frequentemente das minhas alunas, eu decidi organizar esse curso sobre metodologias terapêuticas para crianças com TEA. Então, nesse curso, eu vou trazer um panorama geral sobre as principais metodologias que estão disponíveis por aí, avaliando os prós e os contras de cada uma e ajudando você a perceber qual delas você tem mais afinidade. Além disso, como eu não consigo ficar só na teoria, eu vou discutir também muitos casos clínicos. E a partir desses casos clínicos, eu vou trazer para vocês algumas estratégias que eu fui aprendendo ao longo desses últimos 15 anos trabalhando com crianças com TEA. Então, eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Vem comigo, eu te vejo lá na primeira aula, tá bom?